Estou muito chateado mesmo com esse teatro que está se passando em Angola. Estou muito chateado com esse teatro que está se passando em Angola. Mãe, mano, ontem o da beleza e o papá suéguio fizeram muita confusão aqui nessa instalação da Zap. Aqui nessa instalação da Zap. Hoje a Zap nos convida para estar aqui hoje, para não se passar vergonha, para assistir o da beleza e o papá suéguio lhes meter no colo para mostrar que o Kuduro é a união. A união do Kuduro é isso. Isso é uma puta vergonha pelo estilo Kuduro, meu mano. Isso é uma puta vergonha pelo estilo Kuduro, meu mano. Eu não admito isso. Alguém que me falta respeito na minha casa, alguém que estrade a minha casa e depois, hoje, vamos mostrar Angola e o mundo. Então, quem quer ficar famoso, bate o outro, parte o outro, hoje lhe metem no colo. Os Taz na Zap estão se tratando tipo estrela do país, tipo lançaram uma música nova, ou tipo lançaram um disco novo. Como então? Tentou mais respeito nesse país, porra. Especialmente todos nós, porra, caralho. Quem comentou, comentou. Quem não comentou é sim, poxa.